A confirmação da 24ª morte por Covid-19 em Francisco Beltrão foi durante a tarde da última sexta-feira. A vítima é um senhor de 71 anos, portador de outras doenças, que estava internado na unidade de terapia intensiva no Instituto São Rafael, em Chopinzinho. Já estava internado há vários dias, já se sabia que era um estado grave. A gente sempre fica alimentando a esperança de que haja uma recuperação, mas se sabia que o estado era grave. De acordo com dados do último boletim da Secretaria Municipal de Saúde, publicado na tarde da segunda-feira, Francisco Beltrão possui hoje 117 pessoas em tratamento. Destas, quatro estão internadas, duas em enfermarias e duas em unidade de terapia intensiva. 1.463 pessoas já contraíram a doença no município e 1.322 já se recuperaram. A preocupação dos agentes de saúde em Beltrão é com os idosos. Os dados mostram o maior índice de mortes pela doença entre esse grupo. Reforçando sempre aquelas informações que a gente vem colocando, de que as pessoas idosas, que as pessoas que têm outras doenças, ela não é uma gripe comum, como a gente diz, é uma doença grave que precisa ser observada e que precisa ser protegida a essas pessoas, porque realmente nesse grupo a doença é bastante, tem uma grande possibilidade de ter complicações. precisamos proteger esses grupos, precisamos continuar com as medidas. Não podemos entender que a pandemia passou, ela melhorou um pouco nossos números nos últimos dias, mas a pandemia não passou e precisamos continuar com esses cuidados ainda. Nossa senhora muda é dessa nadal, mas a gente ainda afirma. Assim você precisa dizer 282 a maestro. Olha o nome disso. Vai passar.